Boa tarde, vou apresentar pra vocês um pouquinho dessa loja aqui no bairro Caissara Aqui é uma loja excelente, mostra pra você todo o espaço aqui Aqui é a vista aqui da rua Um ponto muito bom, mostra pra vocês mais um pouco da loja A loja possui aqui já uma área de estoque, um escritório Mostra pra vocês aqui Aqui é todo o interior aqui da loja Aqui também possui um lavabo Mostra pra vocês aqui o banheiro E é isso, se vocês gostaram dessa loja aqui no bairro Caissara Vem acessar o nosso site, vem também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita E é isso, se vocês gostaram dessa loja aqui no bairro Caissara